Fala família FITESPORT trazendo mais um vídeo aqui no canal né então já deixa o seu like aí se inscreve e compartilha é mano Neymar voltou a treinar com alta intensidade na academia e impressionou o mundo né com a sua forma física o quão né ele já está recuperado impressiona até os médicos olha aí o agachamento que nem mais tá fazendo com cerca de 40 quilos mano Neymar tá muito fortalecido aí para a sua volta né a gente veja a flexibilidade que ele tem no joelho a resistência né para cara tá fazendo esse exercício aí de alta intensidade né com carga realmente tem que estar bem recuperado né já numa fase final aí de recuperação Neymar está mais de seis meses longe dos gramados né mas já volta a treinar e pesado na academia ele fez ali até o embaixador né o rei nunca perde sua majestade o Neymar ainda está com habilidade em dia né quem sabe sabe mano tem que respeitar né o Neymar vem treinando pesado aí na academia mas também vem alternando nesse treino aí treino aí na academia sempre claro acompanhado de seus médicos né e fisioterapeutas particular ele vem fazendo aí já um trabalho de transição né em treino com bola no gramado primeiro está treinando em separado para logo então né e reintegrando aos poucos aos treinos coletivos para aí sim né poder estrear com a camisa do clube saudita Uau e Lau